Olá pessoal, beleza? Gabriel aqui, velho? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Então pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês aqui mais um ano, beleza? E o ano que eu vim trazer pra vocês aqui hoje, né, é o ano do Tinkers Construct, né, que basicamente pra quem não sabe A gente tem um mod, né, no Minecraft Java, né, do Tinkers Construct, que vai adicionar aqui novas ferramentas, novas coisas aqui ao nosso jogo, beleza? É um dos melhores ados, né, barra mod aqui por ser Minecraft Bedrock, beleza? Muito bom aqui mesmo E ele tá usado aqui pras versões mais recentes do Minecraft Bedrock, né, que é 1.19.30, 1.31 e 1.40 Porém, eu acredito que também vai funcionar em outras versões e dar 1.19 aqui, beleza? Anteriores Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui nesse vídeo, né, o ano do Tinkers Construct Mas antes de tudo, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante Inscreva-se no canal, né, se você é novo por aqui Ative o sininho pra receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos, beleza? Pra quem fica sabendo aqui desse ano do Tinkers Construct, atualizado pro nosso Minecraft Bedrock, ok, beleza? Então, chega de enrolações e bora pro vídeo E aí, pessoal, o download do addons se encontra na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Junto com os créditos, aqui é o criador do addons Lembrando, se você não soubesse instalar addons, eu já fiz um vídeo aqui no canal Ensinando a instalar addons, então se você não sabe como instalar addons Confira o vídeo, né, que tá na descrição onde eu ensino a instalar addons bem facilmente aqui, beleza? Então, logo, pra você ter instalado aqui o addons e ter entrado no seu mundo Você vai abrir aqui o seu inventário E aqui você já pode perceber que já vai ter que algumas coisas, ó Que alguns blocos novos der aqui abaixo, beleza? Do lado desse bloco aqui, né, de tijolos de lama Você vai ter novos blocos aqui, beleza? Olha que fera, galera Lembrando que esses blocos aqui são craftáveis, né, no modo sobrevivência, beleza, pessoal? Muito bom, né, agora a gente tem novos blocos aqui no Minecraft, né Então, ó, tem esse bloco aqui basicamente de cobalto Tem esse de manílion, beleza? Que eu não usei a tradução aqui, galera, mas são bem bonitos esses blocos, beleza? Tem esse bloco aqui também de ardite, beleza, pessoal? Tem esse novo bloco, né, aqui do nether É como se fosse uma terra aqui do nether nova, beleza? Temos aqui também esse bloco aqui de cobalto, né Só que é outra variação dele, né Que é como se fosse o bloco de tijolos de cobalto E esse aqui é o bloco de cobalto em si, beleza, pessoal? Tem esse bloco aqui de ardite aqui também, né Que é praticamente parecido aqui, beleza? Com esse outro aqui, galera No nome, né, no caso Temos aqui também esse bloco de grout, beleza? Que é como se fosse um novo tipo aí de argila, né, galera? Aqui pro jogo, olha, interessante, ó Mesmo barulhinho aqui de argila Basicamente temos aqui novos blocos Tem aqui de tijolos aqui também, né? Pra você tá fazendo aqui suas construções, né? Bem mais fera aqui E aqui nessa última aba vai ter aqui também, né? Esse bloco aqui de firewood, né? Que é um bloco de fogo aqui, beleza? Olha que interessante, né? Esse bloco aqui, galera Ele tem animação, beleza? Olha a animaçãozinha aqui do bloco, ó É bastante parecido com o bloco de magma, né? Com relação a essa movimentação, né? Essa animaçãozinha, beleza? Muito fera E bom, a parte boa começa nessa terceira aba aqui Essa terceira aba aqui vai ter muito bloco mesmo aqui, mano Que basicamente são as ferramentas, né? Do mod barrado do tinkers aqui E aqui você vai ter uma nova armadura, beleza? Tem um novo capacete aqui de cobalto, beleza, pessoal? Acho que só tem armadura de cobalto, né? E outra aqui também que a gente vai tá vendo já já aqui, beleza, pessoal? Mas vamos embora tá vestindo aqui a de cobalto, né? Pra ver como é que é, galera Então, pessoal, olha que da hora aqui essa armadura aqui de cobalto, né? Lembrando que ela é craftável aqui no modo sobrevivência, beleza? Muito fera aqui essa armadura Vamos ter aqui também outra armadura aqui também, cara, ó Basicamente aqui eu vou vir aqui Tem aqui esse óculos, né? Bem bizarro aqui que você coloca na sua cabeça, beleza? Que é mais... É como se fosse aqui basicamente os óculos, né? De piloto de avião, né, galera? Das antigas aí, beleza? Muito interessante aqui mesmo, beleza? Aqui essa outra armadura aqui, galera Basicamente armadura que é de travelers, beleza? Que eu não sei a tradução aqui Mas é bem interessante aqui também, cara Você ganha meio que umas luvas, né? Aqui na sua mão, olha que interessante, ó Bem interessante aqui mesmo A gente podia testar a durabilidade Mas tem aqui a durabilidade aqui dessa armadura, beleza? Basicamente praticamente metade, né? Dos peitorais aí bem em cima Mostra a durabilidade aqui das armaduras, beleza? E essa aqui de cobalto, né? Já a durabilidade mais alta aqui, galera E bom, nós temos aqui também Nessa outra bota aqui, beleza? A bota de slime, né? Que também vai colocar aqui pra vocês, beleza? Essa nova bota bem interessante aqui mesmo Essa bota de slime Pode eu ficar com a de cobalto mesmo, né? Que é a mais bonitinha aqui E temos aqui esse estiling, né? Esse estiling aqui de slime, beleza? Bora testar aqui, né? Pra ver como é que funciona, cara E também esse estiling aqui Meio que solta um poderzinho básico Que você voa Começa a voar aqui por um curto período de tempo Olha que interessante aqui mesmo Ele tem um efeitozinho muito bom, galera Bem interessante aqui mesmo Você clica e segura na tela Você ganha levitação, né? Por um curto período de tempo aqui Bem interessante que esse estiling, né? De slime Que também é craftável No modo sobrevivência, beleza, pessoal? E além disso, cara Vamos ter muitas espadas Olha o tanto de espada Que a gente tem aqui, mano Que parece meio uma frigideira, cara Mas não é uma frigideira, não É um item diferenciado aqui, beleza? Fripan, né, cara? Não sei se Fripan em português é frigideira, né? Mas basicamente tá aqui, ó Olha o tanto de espada interessante Que você vai ter aqui Também vai ter novos machados aqui, beleza? Que cada um deles aqui tem Um efeito de dano diferente Olha isso aqui 1295 de dano Olha que bizarro Que absurdo isso aqui, cara Eu acho que ela é a mais forte de todos aqui, beleza? Os outros tem 6, 8, 7 de dano Aqui, ó Esse aqui tem 14 Porém esse aqui Infishopper, né? Que vai ter basicamente 1295 de dano aqui, galera Temos aqui também Basicamente aqui a picareta Você vai ter novos martelos, ó Você vai ter martelos E também novas picaretas aqui, beleza? Muito bom Que vai ajudar muito você No modo de sobrevivência Vai ter novas pazes, né? E consequentemente também Novas enxadas aqui pra vocês Beleza, pessoal? Bem interessante Aqui também Lembrando que tudo isso é craftável No modo de sobrevivência, beleza, pessoal? E nessa terceira aba, né? Agora é capaz de começar a ficar mais da hora Porque olha o tanto de bloco Que você vai ter aqui, ó Olha o tanto de item que você vai ter aqui, galera O A do Nutin, que eles mandam É um dos dados que colocam mais coisas Aqui no nosso jogo, beleza? Relacionados aqui A partir de você craftar itens, beleza? Essas coisinhas aqui, ó Esses itenzinhos, né? Com os formatos aqui diferenciados, beleza? É com os moldes, né? Das ferramentas que você vai fazer No modo de sobrevivência aqui, beleza? Pra você estar fazendo aqui Essas ferramentas Você precisa aqui De uma bancada especial, beleza? A bancada especial Basicamente é essa benda aqui, ó Essa crafting station, beleza? Que você consegue, ó Craftando, né? Na crafting table, né? Você abre a crafting table Na crafting table Aí na crafting table, né? Isso mesmo Não tô ficando maluco, galera Você faz isso aí Aí você vai conseguir craftar Essa crafting Estação de construção Do tipo assim E que você pode estar craftando aqui Basicamente aqui Essas novas ferramentas, né? E tal No modo de sobrevivência, beleza? Algo bem interessante aqui mesmo Aqui você vai ter também Outros blocos, né? Vai ter muitos, muitos blocos Aqui mesmo, ó Tem esses blocos aqui Diferenciados, né? Em forma de cruz Aqui, beleza? Vou até pegar aqui Pra mostrar pra vocês, galera É, não é bem em formato de cruz, né? Porque aqui o item, né? Aqui no inventário Ela engana, beleza? Eu pensei que teria como colocar, né? Mas parece que não tem, beleza? Ah, tem sim, galera É como se fosse uma nova cerca Aqui pra você, ó Você vai ter uma nova possibilidade De cerca Você coloca desse jeito aqui, ó Ah, cara Agora eu entendi, mano Tá explicado, galera Muito bom isso aqui mesmo É cerca, mano? Porque você consegue passar por cima Eu tô achando isso aqui Meio estranho, galera Acho que isso aqui Não é uma cerca, mano Só pode ser uma escada, né? Se for uma escada É, também não é uma escada, mano Você consegue passar por cima Olha aqui, ó É, isso aqui é meio estranho Mas enfim, beleza? É como se fosse uma cerca Aqui, galera As ferramentas que você pode Tá craftando, ó Você vai ter várias coisas Aqui mesmo, beleza, pessoal? Aí você vai ter aqui Novos baldes, né? Que também você pode Tá utilizando aqui Basicamente nas máquinas, né? Que esse aluno também Vai colocar aqui pra vocês, ó Que são essas bem daqui Eu vou tá pegando aqui Alguns, né? Pra mostrar pra vocês Temos essa Cache Game Basin, beleza? Olha que interessante ela aqui, ó Vocês podem perceber Que ela tem meio que Um formatozinho aqui, ó Nelo aqui, né? Como se fosse um molde, né? De item aqui, beleza? Bem interessante, ó Você vai ter também Basicamente essa Cera de Tank, beleza? Que é um pouquinho parecida, né? Ó, já tem a tampa aqui em cima, né? Digamos assim Essa cera de Meltor, beleza? Ó, vai ter essa aqui também, galera Muito interessante Aqui mesmo, beleza? Cara, aqui conheço O Adon Tinkerers Basicamente vai gostar muito Aqui dessa tal usação Desse Adon, beleza? Tá muito boa Tá funcionando perfeitamente Na versão oficial mais recente, né? Ou nas versões oficiais Mais recente da versão 1.19 Aqui, beleza, pessoal? E, bom Nessa quarta aba Vamos ter o quê, né? Vamos ter aqui Novos blocos aqui também, galera Porque, tipo assim Esse Adon Tinkerers Ele coloca Como se fosse aqui Meio que construções, né? Que ficam flutuando Aqui no céu, beleza? Também, cara Lembro até disso, né? Na última vez que eu trouxe esse Adon Do Tinkerers aqui Para o Minecraft Bedrock, galera É, tinha umas construções, né? Que você conseguiu encontrar Aqui em cima, beleza? Você encontrava aleatoriamente, né? Aqui no céu do jogo Beleza, pessoal? Se eu não me engano Esses blocos são até de lá, cara Agora deixa eu ver Se eu consegui encontrar, né? Porque parece que é meio difícil Você estar encontrando, né? Essas construções aqui no céu Que elas ficam Mais ou menos Nessa altura aqui, galera Bem, pessoal Não sei se tá abogado, cara Porém, não tô conseguindo encontrar Aquelas ilhas flutuantes, né? Que tinha no Adon Do Tinkerers, né? Cara, a última vez que eu joguei aqui, mano Só que não tem mais, parece, né? Ou tá abogado Ou então o criador tirou, né? O criador do Adon Tirou essas ilhas flutuantes, né? Que eu consegui encontrar Aqui pelo mundo, beleza, pessoal? Porém, você tem aqui Os blocos dela Os blocos dela Basicamente, ó Você consegue Pelo inventar aí, né? Que é esse bloco aqui De grama de slime, né? Digamos assim Tem essa aqui, né? Terra de slime aqui, galera Basicamente Eram umas ilhas, né? Meio que feitas de slime, né? Que você conseguia Encontrar, né? Aqui no céu do jogo, beleza? Porém, parece que não tem mais, né? Ou então tá abogado, cara O que eu procurei muito Não consegui encontrar Basicamente essas ilhas flutuantes, né? Que tinha Em outra versão do Tinkerers Aqui, beleza, pessoal? Mas, bom, né? Vindo aqui na parte da lupa Você vai ver que tem Muito, muito item aqui mesmo Ó, vou arrastar aqui pra baixo Olha o tanto de item Que você vai ter aqui, ó Do Tinkerers aqui, mano Bem interessante Além disso Você vai ter aqui Novos tipos de vegetações, né? Que você poderia encontrar Naquelas ilhas, né? Só que Não tá dando mais pra encontrar, né? Porque eu, pelo menos Não consegui encontrar Nessas novas ilhas, né? Essas ilhas que tinham Em outras versões, né? Do Tinkerers aqui, beleza, pessoal? Não sei se tá abogado Não sei se o criador tirou, né? Porém, não tá aparecendo Mais aqui pra mim, beleza? Você conseguia também Essas vegetações, né? Você conseguia encontrar Essas vegetações Nessas ilhas flutuantes aqui Do Adam, beleza? Que o Adam adicionava ao jogo E vamos aqui As partes das Crafts aqui, beleza, pessoal? Vou pegar aqui a Crash in Table E também vou pegar Aquela bancada especial, né? Pra gente tá Fazendo aqui as ferramentas, né? Do Adam do Tinkerers aqui, ó Que é essa Crash in Station, beleza, pessoal? Beleza, primeiramente Aqui vamos abrir Aqui a Crash in Table, né? Padrão aqui mesmo E aqui, ó Vocês podem perceber Que a bancada, né? É especial, né? De você fazer as suas coisas, né? Do Adam do Tinkerers Basicamente você pega A Crash in Table Coloca aqui, ó No esgote da Crash in Table E assim você faz Essa estação, né? De construção Uma nova bancada de trabalho, né? Só aqui do Adam do Tinkerers aqui Você vai ter também Essa Toe Station, beleza? Que você faz aqui Utilizando aqui, né? A nova bancada, né? Que o Adam do Tinker Coloca e você pega também Esse basicamente E tem bem aqui, mano Esse aqui, ó Branky Pater Que é como se fosse Uma madeira, né? Do Adam do Tinkerers aqui Então na Crash in Table Aqui no modo sobrevivência Você vai conseguir craftuar Aqui também aquela armadura Que eu mostrei pra vocês Aqui no começo, beleza? Essa outra aqui também, né? Que você já faz com couro E cobre aqui, beleza? Olha que interessante aqui, mano Tem esse óculosão especial aqui, né? Que você faz aqui De um jeito diferente, né? Colocando aqui Três couros aqui na Crash in Table Dois painéis de vidro, né? E dois lingotes, né? De cobre aqui, beleza? Pessoal Essa bota aqui de slime, né? Que você faz Utilizando aqui esse novo bloco de slime, né? Que o Adam vai colocar aqui também, beleza? Que eu não mostrei pra vocês, beleza? E você consegue fazer também Utilizando um gosmo de slime Aqui na parte dos novos blocos Você consegue fazer Grande parte dos blocos aqui Na Crash in Table comum aqui do jogo, beleza? Como você pode perceber Que até as máquinas Algumas das máquinas Que eu mostrei pra vocês Vocês fazem aqui na Crash in Table Na verdade todas aqui, beleza? É porque uma tá separada Aqui da outra, beleza, pessoal? E já aqui nessa Crash in Table especial Você já vai conseguir fazer Aquele stiling, né? De slime que eu mostrei aqui pra vocês, beleza? Você também consegue fazer A armadura, né? Que também as armaduras Você faz tanto pelo Crash in Table Quanto por essa nova bancada de trabalho, beleza? E basicamente é isso Que você consegue grafitar, né? Utilizando aqui as duas bancadas É a bancada do jogo E a bancada que o Adam no Tinkers Coloca aqui pra gente, beleza? Pessoal, muita coisa aqui mesmo Beleza, pessoal? Os mods, né? Então você faz, né? Aos poucos aqui, beleza? Utilizando aqui as máquinas, beleza? E olha só que da hora Já cresceu aquela árvore, né? Que você conseguiu encontrar Nas ilhas, né? Do Adam no Tinkers aqui, né? Que ela colocava aqui, né? Só que por algum motivo Eu não consegui encontrar essas ilhas, galera Não sei se tá bugado, né? Como eu disse pra vocês Porém, eu não consigo encontrar, cara Infelizmente Mas eu pensei que esse aqui foi o vídeo, né? Do Adam no Tinkers Que ele ainda tá usado Pro seu Minecraft 1.19, beleza? Seja 1.19, 1.40 Ou anterior, aí, beleza? O da hoje do Adam Se encontrará na descrição do vídeo Pra vocês, beleza? Lembrando que se vocês não souberam Instalar Adams Eu já fiz um vídeo aqui no canal Então o link de como instalar Adams É no vídeo de como instalar Adams Está na descrição do vídeo Pra vocês, beleza? E é isso aí, pessoal Deixa o seu like Inscreva-se no canal, beleza? Se você é novo por aqui Ative o sininho pra receber todos os vídeos novos E compartilhe com seus amigos, beleza? Pra que vocês fiquem sabendo Bem-me agradecendo no Tinkers Atual usado aqui pro seu Minecraft 1.19 Aqui, beleza? Então Se você é novo nos últimos vídeos Passa no fim desse vídeo Até pra vocês E é isso aí, pessoal Obrigado pela sua visualização Pela audiência E até o próximo vídeo Fui 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 Tchau 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 Tchau